Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago mais uma ideia com o molde da apostila Flores e Folhas. Em poucos minutos dá para fazer essa arte aí que fica linda tanto na tiara quanto no bico de pato. Você pode fazer com feltro e se preferir pode utilizar também o EVA. Eu utilizei aí a cola universal da Tecbond, também a T6000, a cola quente e essa fita aí é a da marca Progresso. Se você se interessou pela apostila é só clicar no link que está disponível no Facebook e no YouTube também. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau!